Fala galera, Claudio e Cristina do PowerCover trazendo mais um vídeo de Verdade ou Mito! Já vimos que tinha gente esperando pra ver algum mito como o Squeak, então ficamos felizes em dizer que a hora dele chegou! Já vamos começar, então já deixa aí o like e ativa as notificações. Mito ou verdade? Se a Nani usar o segundo acessório e o Leon atacar e ficar invisível, o acessório vai seguir o Leon Invisível. Verdade! Para preparar esse teste, precisamos primeiro deixar o Super do Leon carregado e o acessório da Nani ativado. Em seguida, o Leon atira na Nani da maior distância possível, ativa o Super para ficar invisível e sai correndo. A balinha do acessório da Nani continua seguindo o Leon mesmo invisível, e dá pra perceber que ela faz até a curva para ele não conseguir escapar. Mito ou verdade? É possível dar mais de 3 mil pontos de dano com o acessório do Rico em um lugar com apenas um quadro de espaço. Mito! Fizemos o teste usando essa estrutura que tem um buraco com apenas um quadro de espaço no meio. Com o Rico e o Dynamite espremeidos lá dentro, ativamos o acessório do Rico para observar o resultado. As balas do acessório atravessam os Brawlers, mas a mesma bala não dá dano duas vezes no mesmo Brawler se ela ricochetear na parede. Quando o acessório é disparado, ele atira duas ondas de balas, e cada uma delas dá 1.280 de dano. Então, o máximo de dano do acessório é de 2.560 pontos, que é menos de 3 mil. Mito ou verdade? Se a Shelly estiver com o acessório de ir para frente, e a Piper com o acessório de empurrar os inimigos, e os dois ativarem os acessórios ao mesmo tempo, a Shelly volta para o mesmo lugar que ela estava antes. Verdade! Trouxemos a Piper dourada e a Shelly bruxinha equipadas com os acessórios mencionados para testar esse mico. Será que o acessório da Piper anula o da Shelly? Colocamos as duas alinhadas frente a frente, e disparamos os acessórios ao mesmo tempo para conferir. E realmente aconteceu exatamente o que foi perguntado. A Shelly começa um dash para frente, leva um tiro do acessório da Piper, e é empurrada para trás, voltando para o mesmo lugar que ela estava antes. Muito obrigada a todos que estão apoiando o canal, usando o nosso código de criador PCG. Isso faz muita diferença pra gente. Mito ou verdade? O Colt, com seu acessório de recarregar dois ataques, pode ser usado até quando a Belly usa o Super com Star Power nele. Verdade! O poder da estrela mencionado aqui é o segundo poder da estrela da Belly, o estado de choque, que impede os Brawlers de recarregarem a munição por 3 segundos. Usando o Super dela no Colt, sem munição, a gente vê que ele realmente não consegue mais atirar por um tempo. Mas, o acessório dele funciona, e quando ele usa, ele ganha sim as duas munições instantâneas e consegue atirar novamente. Mito ou verdade? Se você não for inscrito, um Leon vai aparecer invisível do nada e te matar. Verdade! As Shelly's inscrita e não inscrita continuam nas suas eternas brigas. A Shelly não inscrita já estava empurrando a inscrita pra cima da cerca, mas aí, do nada, apareceu um Leon invisível e acabou com ela. Aproveita pra se inscrever e poder ser salvo pelos Leons como a Shelly inscrita. Mito ou verdade? De seu aliado nascer bem na hora que você estiver passando por um rio com o Jump, o aliado nasce no rio e depois vai pra borda do rio. Mito. Montamos esse mapa de combate duplo pra testar esse mito. Eliminamos um dos membros do time e sincronizamos o pulo do membro sobrevivente na mola, para que a contagem regressiva acabasse bem quando ele estivesse no meio do caminho. Quando a contagem acaba e o seu aliado começa a aparecer, a bolha já mostra ele aparecendo direto na borda do rio. Então, ele já nasce direto lá mesmo e não no rio pra depois ir pra borda. Mito ou verdade? Se o Stu estiver com o primeiro poder de estrela e tentar atravessar as caveiras, elas não se destroem, mas ele passa por cima. Música Mito. Esse estava com cara de que ia ser um mito bem satisfatório. Então, viemos nós dois de Stu pra ficar brincando de dar super nas caveiras. Como o super dele carrega com um tiro só, deu pra testar várias vezes. E o que vimos foi que ele passa por cima delas, mas as caveiras se destroem sim. Mito ou verdade? Se o tiro do Squeak parar na moita, fica invisível para o oponente do Squeak. Música Música Verdade. Esse é um fenômeno que a gente já observou algumas vezes quando a gente jogou com o Squeak. Então, achamos interessante testar esse mito aqui pra mostrar pra vocês. Quando um Squeak do seu time atira pra dentro da moita, você consegue ver o tiro dele lá dentro e a área de ação piscando até explodir. Mas, se for o tiro de um Squeak do time oposto que ficar encoberto pelo mato, você não vê nada até a hora em que ele estoura. Será que isso é um bug que vai ser corrigido? Na dúvida, fiquem bem atentos em mapas de muito mato quando estiverem jogando contra um Squeak. Tem coisa mais chata do que ser atacado do nada por um Leon invisível? Deixa aí nos comentários mais ideias de mitos pra gente. Obrigada a todos que ficaram até o final e até a próxima. Música Música